Clamor por contagem, que coisa mais linda! Como que surgiu isso, pastora? Surgiu no desejo do coração do Paulo e da Flávia, que hoje são os diáconos. Sim. E a gente abraçou, esse já é o terceiro ano. Que bênção! Que nós estamos, né? E tem sido, assim, de grande valia, não só pra igreja em si, mas também por contagem. Né, e esse ano é o terceiro ano onde que já está, assim, envolvido as várias outras igrejas, vários outros pastores têm até procurado pra estar também participando desse evento. Sim. Conta, como que foi isso no seu coração, no coração da sua esposa? Na verdade, isso tem alguns anos, né? Uns 10 anos atrás. Que bênção! E eu me transferi pra Lagoinha, aí eu encontrei uma pastora que abraçou o meu projeto, naquilo que Deus tinha colocado no nosso coração, e ela falou, vamos pra frente, vamos fazer isso mesmo, vamos orar por nossa cidade, e a gente percebe, ano após anos, aí um grande crescimento, né? Desclamou a Deus por contagem, pra que realmente Deus possa mudar a nossa cidade e alcançar e expandir o reino dele. Maestro, o que que você tem visto, pastor, esse processo, contagem antes e depois, com a presença da igreja viva? Porque ter uma igreja num ambiente não quer dizer que Deus está presente. É verdade. Né? Mas ter uma igreja viva que faz diferença, que representa Cristo, o que tem sido contagem? São quantos anos que vocês estão lá? 14 anos. 14 anos. Como que tem sido essa mudança? Porque eu imagino que vocês podem comparar antes e depois, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É verdade. Graças a Deus e glória ao Senhor por isso, eu tive o privilégio de estar ali na igreja desde a fundação, desde a abertura da igreja. Que bênção! Eu me converti justamente no ano que teve a abertura. Oh! E hoje, pastorei lá. Hoje, estamos juntos ali. Deus é lindo! Então, assim, foi no ano de 2002 e foi uma bênção. Nós tivemos ali um crescimento muito grande da igreja. Nós tivemos uma integração a partir desse ano que nós temos visto, justamente o que a pastora Fátima colocou, com relação à participação de outras igrejas. Sim. E nós vemos que isso é fruto da obra do Espírito Santo. Porque a necessidade que tem aí da igreja é se unir e não ter uma placa denominacional. Nós queremos ali, com esse evento, é justamente que integrar toda a cidade, todos os filhos do Senhor, para que estejam juntos, clamando pela cidade e buscando levar o evangelho do Senhor. Nós cremos na transformação da cidade de contagem. Glória a Deus! E nós estamos trabalhando justamente para isso, mas não ficando somente de boca. Nós estamos nos reunindo com as outras igrejas, estamos participando do evento, estamos nos imbuindo com o maior esforço possível de integrar toda a cidade, para que a gente possa ver realmente o trabalho, o agir do Senhor ali, fazendo uma transformação. O ano passado foi sim um marco, né? Sim. Porque a prefeitura abriu as portas, para que a gente pudesse entrar. Olha que tremendo! Porque começa uma oração numa bebê, no monte, né? A gente reúne ali nove horas, então tem uma hora de oração. Então depois a gente faz carreato até a prefeitura. E o ano passado, o prefeito abriu as portas. Então nós podemos entrar... Começa no monte? No monte. Que benção! Uma hora de oração no monte. Então reúne-se toda a igreja ali e depois a gente faz uma carreata até a prefeitura, é onde a gente abraça a prefeitura. Só que o ano passado, Deus nos surpreendeu com a abertura da prefeitura, do prefeito. Então abriu a prefeitura, para que a gente pudesse então entrar. Aí aconteceu um outro fato, que foi mais interessante. Conta, conta tudo, quem assiste tudo um pouco sai na frente, filho. Lá fica sabendo de todos os detalhes. E hoje nós temos a lei, que foi promulgada lá em Contagem. Olha! Hoje foi promulgada, ano passado, a lei municipal 4784, de 13 de novembro de 2015, que instituiu nas datas comemorativas da cidade, o dia do clamor a Deus por Contagem. Glória a Deus! Gente, isso aqui são as marcas de uma igreja viva. Ai gente, que emocionante. Então hoje nós temos visto... Só que eu estou de buscar para perguntar para você, mas eu estou entrando. Mas nós temos visto que com isso, com essa lei, se abriram as portas para que a gente possa realmente fazer um evento para glorificar o nome do Senhor na cidade de Contagem. Serginho, você ouviu isso aqui? Você não ouviu, Serginho? Não ouvi. Olha para você ver, a parte de Deus tem a Lagoinha, lá em Contagem, com a pastora Fátima, pastor Laeste, enfim. E ano passado, né? Isso. Foi, aí é o terceiro ano do clamor por Contagem. Foi promulgada uma lei que instituiu dentro dos feriados de Contagem, o clamor a Deus por Contagem. Está vendo? Olha só, Deus alcançando aí o poder legislativo e executivo de Contagem e queremos crer que Contagem também será do Senhor Jesus e 10% com esse encarmo de vocês, né? Não. Gente, que tremendo, né? Você conseguir influenciar a autoridade ali do local. Sim. Né? Isso é muito sério. Eu não estou sabendo. Né? E fazer diferença... Como que vocês... Eu quero que vocês falem. Porque hoje o mundo ensina você a preocupar com os seus problemas. Você voltar pra si. Você é o meu tempo, enfim. O que sobrar eu faço pro Senhor. Mas é uma mudança de mentalidade. Né? De vamos clamar. Vamos orar a Deus pela nossa cidade. Pra que o Senhor mova. Pra que o Senhor transforme. Como que vocês veem essa mudança de mentalidade, de inversão de valores? Na verdade, a nossa igreja, a nossa igreja Batista Lagoinha Eldorado, a igreja Batista Lagoinha, ela já tem se destacado lá em Contagem por ser uma igreja realmente assim como intercessora da cidade. Glória a Deus. E esse é um dos atos proféticos, né? Que a gente fez pela cidade. A gente já ajoelhou lá na porta da nossa igreja, né, pastor? E antes passava um evento que não glorificava o Senhor na porta da nossa igreja e hoje não passa mais. Eita! Assim, de uma forma sobrenatural. Mas, pastor, tem quanto tempo que eu fui lá? Tem uns dois anos. Dois anos, mais ou menos. E você lembra quando eu fui ministrar sobre armadura e Deus deu uma armadura pra senhora? Mais autoridade ainda. Eu nem sabia desses detalhes, né? E você tá falando aí, eu tô lembrando, né? Deus tem levantado mesmo vocês pra fazer realmente diferença naquele lugar. E vocês não têm se intimidado diante dos desafios, porque é um desafio. São desafios. Porque as pessoas veem aí, e aí, nossa, demais, por quê? Mas ninguém sabe das lágrimas que a gente chora. Nem do preço que é parte. Não, não sei se a parte não vê, não. O povo só quer a parte boa. Exatamente. Ou acha que tá demais, mas é fazer diferença. A última, a última doze horas de jejum e oração, nós tivemos, né, no sábado, doze horas de jejum e oração. Sim. Em favor do cramor, né? Em favor de todo o evento que a gente foi fazer. E Deus foi se entremendo. Porque Deus escolheu as pessoas certas pra estarem ali. Amém. E as pessoas que estiveram ali. Então foi o dia inteiro. Teve pessoas que ficaram o dia inteiro. Mas tem outras que fizeram, né? Foram de manhã, de tarde e à noite. Mas Deus, ele moviu da forma que ele quis. Da forma que ele quis. E uma das coisas que Deus tem colocado no nosso coração é que já passou da hora da igreja ficar dentro. Tá passando a hora dela ir e buscar outras pessoas. Sair do ninho, né? Sair do conforto. É muito cômodo, é quentinho, gostoso. É verdade. Tem que voar, gente. Deus não chamou pra ser águia. É verdade. Exato. E como que vai ser testemunha se você ficar dentro? É. Ser crente no meio do crente é muito fácil. Como que você vai falar lá fora? Então a igreja tem que ir. E pra igreja ir, as pessoas precisam ver. Que ela está indo. E isso chamar a atenção. Por quê? O povo tem que fazer a diferença. E tem que começar através de nós. Amém. Tem que começar através de nós. Não somente com eventos que estão ali dentro da igreja, mas com o evento que você vai sair e vai chamar a atenção e as pessoas precisam entender. Então está acontecendo alguma coisa. Jesus está voltando. E pra que a igreja possa proclamar que Jesus está voltando, ela não tem que só proclamar dentro da igreja. Ela tem que sair. E falando, olha, a cidade do Senhor Jesus é esse. Jesus está voltando. E esse Jesus também quer te levar. Então a gente precisa sair. Sair. E não sair uma igreja que vai, de repente, assim, querendo só chamar, mostrar. Não é ativista. Não. É mostrar que algo precisa ser feito. Que vai ter luta. Que vai ter levantes. Que vai ter dificuldades. Vai ter grandes desafios pela frente. Mas a igreja está realmente indo pra poder proclamar. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho